Fala aí, amores da Cá, cheguei aqui para mais um vídeo, mais um respondendo inscrito fresquinho, saindo aí diretamente do caldeirão Brincadeira, saindo aí diretamente dos comentários, por isso que eu peço pra vocês deixarem, galera Gente, eu tô animada, acho que deu pra perceber, né? Nossa, tô pegando aqui uma semana de animação pra trazer respondendo inscrito Por quê? Porque eu tô achando novas dúvidas, pô, ufa, até que enfim, a galera tá fazendo novas dúvidas aí Tá? E se você gosta desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com a sua galerinha Principalmente a galera que gosta de pierce, esse ano, ó, 2024, tá fervendo, muito conteúdo bacana que eu vou trazer pra vocês Tô só preparando, tá? Daqui a pouquinho eu começo a soltar os vídeos inéditos de 2024, tá? Coisas novas, vem aí, galera Espero que vocês gostem, tá? Vamos pro vídeo, rapaz, é vinheta Até esqueci o que eu ia falar Bom, galerinha, vamos lá Quem deixou a dúvida de hoje foi o DG Pierce Ó lá, ele é body pierce, ó, mais um colega de profissão aí, hein Ele colocou assim, achei bem interessante Oi, cara, valeu pelos vídeos Imagina, eu que agradeço, valeu aí, ó, por deixar perguntas, né? Porque aí eu consigo ajudar você e mais pessoas, né? E profissionais da área que estão começando Ou até profissionais que já tá um tempinho e às vezes possa ser tendo dúvida Não é porque você já tá um tempo que não vai ter dúvida também, mas enfim Ele deixou assim Um autoclave de 5 litros é suficiente pra um body pierce? Interessantíssimo, hein? Eu vou te responder agora É, bom, galera Seguinte, tá? Assim, sendo bem direto, assim, na resposta É... Um autoclave de 5 litros não é suficiente, tá? Porém Ó, tem um diferencial aí Se você está... Se estiver começando Ai Pudei espirrar Ai, galera Foi foda, hein? Desculpa aí Enfim Ó, se você é um body pierce iniciante, tá? Eu já vou te adiantando Se você puder começar com um autoclave de 8 litros é melhor, tá? Por quê? Porque, tipo assim, galera A de 8 litros ela já não é tão grande, tá? Então, 5 litros Provavelmente, nossa, vocês vão ter um pouquinho de trabalho Por quê? E um pouco de gasto Porque ela sendo só 5 litros Não vai caber muita coisa Ou seja, vocês vão ter que fazer vários ciclos Entendeu? Tipo, pra esterilizar Por exemplo Depois eu vou fazer um teste Com a minha autoclave de 8 litros Pra vocês verem Quantas pinças ela cabe Se eu não me engano Ela cabe Quase 10 Por aí Tá? Se eu não me engano Então, se a de 8 litros Ela cabe só isso Imagina a de 5, né? Ou seja, você vai ter que ficar fazendo vários ciclos Nisso vai gastar mais energia Vai gastar mais água destilada Tudo bem que a água destilada não é tão caro Né? É baratinho Um galãozão Não sei É, também depende do lugar, né? Eu sei que em algumas cidades Em alguns estados Possa ser que a água destilada seja um pouco cara Mas pra cá não é cara Então Depende muito disso, sabe? Se você tá começando Agora Se você está com um orçamento muito, muito baixinho E só pode comprar a de 5 litros Pra começar É, não tem problema, tá? Mas se você puder Pegar a de 8 É melhor Então, por quê? E respondendo a sua pergunta Um autoclave de 5 litros não é suficiente Justamente por isso Porque vocês vão ter que fazer mais ciclos De esterilização Principalmente se você tiver bastante pinça Vai ter que fazer, sei lá Pra esterilizar tudo ali Sei lá Umas 10 vezes ou mais no dia, né? Então Muitas das vezes compensa pegar uma de 8 Agora Tem outra questão também Se você tiver um fluxo grande de cliente Atrapalha mais ainda Por quê? Porque imagina Você tem um fluxo grande Supondo que você faça 10 15 prints num dia só Vai ficar complicado Por quê? Você não vai ter tempo De ficar, tipo Indo toda hora esterilizar Porque na maioria das vezes Quando você tem um autoclave um pouquinho maior Você já esteriliza ali tudo A quantia que você tiver ali E você já consegue, sei lá Adiantar mais ou menos uns 10 prints no dia Entendeu? Então imagina aí Quando a autoclave é um pouquinho maior Você consegue fazer, às vezes Um ciclo só por dia Ou dois No máximo Agora se ela for muito pequena Você vai ter que Vixe, esterilizar Vai ficar o dia inteiro assim Atendendo e esterilizando o material E outra Às vezes não dá tempo Dependendo do horário que você coloca Para cada cliente, tá? Então É basicamente isso, tá? É Não sei se deu para responder Não sei se deu para você entender mais ou menos a diferença Mas lembrando galera Que eu sempre deixo bem claro aqui Se é pela condição Se você não está podendo pegar Uma maior Não tem problema você começar com essa Tá? Só que aqui Você vai ter um pouquinho mais de trabalho Porém é melhor ter trabalho Do que dor de cabeça Com o produto não esterilizado Então assim Se é de você ficar sem Tá? Dá para comprar Mas não é o legal Tá? Você vai ter muito trabalho Então é basicamente isso Eu sei que tem gente Que possa ser que não sabe Às vezes a pessoa acha que Ou Às vezes a pessoa quer comprar pela internet E está achando que a de 5 litros Está ok Só pelo valor Mas às vezes sempre tem que ver isso Se a diferença de valor Entre a de 5 e a de 8 Não compensa Entendeu? Que se a diferença for pouca Não compensa se pegar a de 8 Óbvio Se você puder comprar maior Melhor ainda Tá? Mas se for para início Se for para começar A de 8 já está de grande ajuda Tá? É isso Agora a de 5 é complicado Porque é muito pequena Muito pouco espaço Tá bom? E Enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que tenham entendido Galera Se você tiver mais alguma dúvida Relacionada Ou outro tipo de dúvida Não esqueça Deixa nos comentários Dúvidas Sugestões Tá? Eu quero sugestões de vídeo Para 2024 Galera Está esquecendo de deixar a sugestão A sugestão Ela me ajuda muito A trazer novos quadros Para o canal Para quem não sabe Para quem não sabe A gente tem Vários quadros aqui Eu tenho o Respondendo Inscritos Tem o de rolê Que é o quadro que Quando eu viajo Quando eu dou uma passeadinha Eu também troco aqui Vídeo com vocês Compartilho Porque eu gosto De dar uma zolezinha E tal Para quem não sabe Esse tipo de vídeo Eu vou postar mais Na sexta-feira Mais assim Sexta ou sábado Que não é um dia Não é uma coisa tão frequente Então é de vez em quando Só Agora eu respondendo O inscrito Acostumo na segunda-feira E na quarta-feira Tem um react E é isso E estou tentando Trazer novos quadros Estou bolando Algumas coisas novas Eu espero que vocês gostem Então É isso galera Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça Se inscreva no canal Deixa o like Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo